E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai jogar aqui um jogo de pássaros, né? Que a gente jogou depois de muito tempo, desde 2023, né? O ano que já acabou, né? E agora é 2024 E a gente tá jogando aqui, ó, de volta depois de muito tempo aqui, ó De volta, né? Aliás Enfim, vai deixando o like Se inscrevendo e compartilhando esse vídeo pra todos E bora lá! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti